Fala galera do meu canal, vou dar continuidade aqui, você coloca esse plástico aqui de fundo por enquanto, entendeu? Acompanhando aí, vou colocar esse plástico aqui, depois eu vou lavar umas pedrinhas de aquário, colocar aqui também para fazer uma decoração, aí depois mais pra frente eu vou fazendo uns negocinho que eu tenho que fazer, pintado, pintinho, pintinho, vou deixando no jeito, ok? Acompanhando aí. Vamos achar uma posição aqui, esse negócio aqui. Acompanhando aí, minha gente, acompanha aí, meu povo. Oh meu povo! Acompanhando aí, minha gente, acompanha aí, minha gente, acompanha aí, meu povo. Acompanhando aí, minha gente, acompanha aí. Acompanhando aí, minha gente, acompanha aí, minha gente, acompanha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até a próxima. Fui.